O mais impressionante foi que a notícia é hoje a mais lida do Daily Wire. A mais lida do Daily Wire. Tá aqui, Suprema Corte de Esquerda do Brasil, prende conservador bababá. Tá afrou. O lado é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo. E isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Quem mais faz parte desse acordo? Esse aqui faz também? Esse aqui faz parte do acordo também? Tá no acordo? Condenado pelo 8 de janeiro, continua na prisão após decisão do André Mendonça? Cara, uma das coisas que eu sentei lá no Congresso dos Estados Unidos e tive que ouvir calado porque era verdade era de que os dois juízes ministros nomeados pelo Bolsonaro pro STF avalizaram as ações do Alexandre. E avalizam. Nessa semana o ministro André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, manteve a prisão preventiva de um contador do 8 de janeiro. Um desses. O risco de fuga. Ah, mas ele seguiu o entendimento do STF, que é um entendimento fajuto do STF, esqueci o nome da súmula aí, os advogados no chat podem dizer, que não se admite decisão, não se admite habeas corpus no STF contra a decisão do próprio STF. E aí, o terrivelmente terrível, ele dorme tranquilo, ele vai na igreja domingo, tranquilo, fala assim, poxa, queria até ter ajudado, mas tem esse entendimento aqui do habeas corpus da corte, né? E eu não posso ir contra o entendimento da corte. Imagina se fosse o contrário. O que que essa corte fez pra soltar o Lula? Mas o... a Joanita ou o Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, de 63 anos, que foi condenado a uma sentença de 17 anos de prisão? Aí, esse aí não, tem que seguir a súmula. Tem que seguir a súmula. Esse é o terrivelmente evangélico. É o terrivelmente terrível. E vocês não querem que eu critique a decisão de apontar, de sugerir um cara desse pro... de submeter um cara desse pro Supremo Tribunal Federal? De escolher um nome desse pro Supremo Tribunal Federal? Ora, você me desculpa, se você pensa isso, deve ser terrível viver na sua mente onde você acha que eu não posso ao mesmo tempo admirar o Bolsonaro, reconhecer todos os méritos, ter gratidão, mas saber que ele não é um mito e que ele toma decisões como essas, que não são xadrez 4D. simplesmente porque o Bolsonaro não é o Führer. Führer alemão. É um político, pô. Se um dia Deus me livreguarde eu for presidente do Brasil, pelo amor de Deus, você que tá em casa, quando eu fizer a cagada, me critique. E eu garanto a você, eu vou fazer muita cagada. isso não é arrogância, isso é o contrário da arrogância, isso é a humildade e seu reconhecimento da insuficiência humana. Todos nós somos falhos. E se ninguém me disser as minhas falhas, e eu ouço, toda hora vem vocês me criticando aqui, eu leio. Eu leio as críticas. As que são pertinentes, eu adoto. E as que eu não acho pertinentes, eu ignoro. Mas eu prefiro que as pessoas me falem. Os meus amigos são os maiores críticos do meu trabalho. E esses são os que eu tenho mais próximos. Eu adoro conversar com gente que eu discordo. Porque são só essas que podem me ensinar alguma coisa. As que eu concordo não me ensinam nada, porque já é o que eu falo. Então esses acordos, cara a cu, onde o Alexandre entra com a cara e o povo entra com o resto, desculpa. Não dá. São absolutamente estúpidos e vão enfiar o país às custas, como aliás o meu avô previu, às custas de muito sangue do povo brasileiro. Vou falar do Felipe Martins. Esses acordos, essas visitas, será que o Valdemar já foi alguma vez na casa do Alexandre pedir pelo Felipe Martins? Eu me pergunto. Tomara que sim. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o Valdemar tenha ido lá, pedido pelo Felipe, falado que são absurdos. O Felipe Martins está jogado ilegalmente na prisão por sei lá quantos meses já. Ilegalmente. todo mundo sabe que é ilegal. E fica por isso mesmo. Vocês querem saber por que o Felipe Martins está na prisão? É muito simples. Porque tem acordo. Porque ninguém vai contra. Porque o povo não quer ir para a rua, porque o Bolsonaro não quer e talvez não seja o melhor para o Bolsonaro querer ou apoiar. Enquanto isso, o Alexandre está fazendo o quê? Vocês sabem para quem que o Felipe Martins está dentro da prisão? Para ferrar com o próprio Bolsonaro. E aí o cara que acha que você tem que se esgoelar para impedir isso é o cara que está contra o Bolsonaro. Ah, eu estou contra. Ah, porque eu quero tirar o cara, quero tirar da prisão com pressão popular, pressão internacional. Eu quero tirar da prisão o cara que está preso justamente para que seja feita uma delação premiada e você tortura. O cara está sendo torturado para acontecer com ele igual aconteceu com a Joanita e ele não aguente e faça uma delação contra o Bolsonaro. Enquanto isso, do outro lado, Valdemar tomando um cafezinho, o Tarcísio dizendo não, temos grandes juristas no Brasil, defensores da Constituição, democracia, pujante. Quantos vão no Gilmar Paluz esse ano? Tarcísio foi no ano passado, eu espero que não vá nesse ano. Então, ao menos, ao menos, esse assunto foi notícia internacional num dos maiores portais dos Estados Unidos. Está aqui a notícia. eu botei no meu site do Paulo Figueiredo Show uma versão traduzida na íntegra. Está aqui, ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, não, perdão, a notícia, a prisão arbitrária do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ganhou destaque no noticiário internacional por meio do renomado canal Daily Wire. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso apesar da falta de registro que comprovem a sua culpa. Sujeli, faltou você botar o título aqui. O título é A Suprema Corte de Esquerda no Brasil prende ou mantém preso proeminente conservador baseado em um erro da polícia de fronteira dos Estados Unidos. Esse é o título da notícia. Sujeli vai corrigir daqui a pouco. E a notícia inteira aqui, ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso há quatro meses preso, um erro no site do governo do USAS e eles contam a história absolutamente toda aqui, inclusive com as imagens. Com as imagens da viagem. Um histórico de viagens incorreto foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para mostrar que Felipe Martins viajou para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Os advogados Martins em um documento atualizado do CBP contestam que ele tenha saído do país nessa data. Os advogados dizem que a atualização deve liberar o Felipe. Finalmente temos um documento legal que pode ser utilizado como base. É um caso absolutamente louco porque todas as provas de que o Felipe Martins foi utilizado no documento que não era um documento oficial. Todas as provas de que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil foram apresentadas. Se ele saiu do Brasil não tinha absolutamente nenhum motivo para prendê-lo preventivamente porque ele saiu e voltou. E mesmo que ele tivesse saído os Estados Unidos não são fugas. Não tem nada. Não tinha mandado de prisão contra ele. Não tem sequer inquérito ou perdão não tem sequer acusação contra ele. E é claro que em lugar nenhum do mundo alguém pode achar que isso se sustenta. Mas os caras querem forçar uma delação premiada. Enquanto isso a gente é notícia absolutamente no portal um dos mais importantes conservadores americanos vocês sabem o nome Fio Diário que está aqui transmitindo o Paulo Figueiredo show juntamente com nós passamos aqui nesse momento das 16 mil pessoas nos assistindo nem entrei para ver quanto é que estava a Jovem Pan hoje quanto é que estava a CNN Brasil porque a gente tem batido eles com tanta margem que eu nem entrei para ver CNN Brasil 7,9 mil na internet obviamente e Jovem Pan 6,4 mil coitada Jovem Pan só a fundo ou seja a gente já está com mais do que a soma deles e se você clicar no like e compartilhar a gente vai passar ainda mais o Daily Wire a tradução de Daily Wire é Fio Diário então é uma homenagem é uma inspiração o Daily Wire para a gente e o mais impressionante foi que a notícia é hoje a mais lida do Daily Wire a mais lida do Daily Wire está aqui Suprema Corte de Esquerda do Brasil prende conservador bababá está na frente da notícia que deveria até interessante vou até pedir para o Sr. Reale botar no nosso site mas que o promotor que pediu a condenação do Trump participou de uma arrecadação de fundos de um grupo que gostaria de tirar o Trump da corrida presidencial você vê como são todos os mesmos caras o cara do Jorge já falei sobre isso mas você vê essa notícia ficou em segundo a primeira foi a notícia do Felipe Patins e é claro que isso não é acidental isso é fruto de muito trabalho trabalho feito aqui porque não adianta a imprensa brasileira não consegue ter ressonância aqui fora então se a gente não trabalhar muito duro eu não vou dizer quem não vou dizer como mas se não houvesse um trabalho bem feito para emplacar esse tipo de notícia para que saibam o que está acontecendo com o Brasil ai mas Paulo você está destruindo a imagem do Brasil lá aí no exterior eu falo eu que estou destruindo a imagem do Brasil no exterior ou é Alexandre eu estou destruindo a imagem com a verdade não tem uma linha nessa reportagem que seja equivocada apurada checada rechecada e ai quem que está destruindo a reputação do Brasil sou eu? ah mas não sou desculpa mas não sou não sou e eu vou continuar esse trabalho de conscientização eu vou continuar todos nós vamos continuar ora eu passei a semana inteira vocês acompanharam no estúdio do Louders Crowder no estúdio do Steven Crowder que é o último Paulo Figueiredo show histórico um marco na minha vida ter feito um programa de lá o que imaginei uma situação meio surreal surreal eu estar sentado na mesa do cara que se vocês olharem ele inspirou um pouco aqui o meu cenário se vocês olharem é a mesma mesma coloração mesma vibe e tal então a gente está trabalhando com os caras que inspiraram a gente fio diário Daily Wire eu com o Steven Crowder e eu digo pra vocês ah Paulo agora dá pra parar pelo contrário eu voltei eu sou imbrochável mesmo eu voltei de lá com o tesão renovado com a vontade de fazer o melhor pra vocês o melhor eu quero apresentar o melhor eu quero fazer o melhor eu quero excelência eu me lembro quando eu comecei na Jovem Pan foi uma mudança de padrão de qualidade pras pessoas que trabalhavam em estúdio de casa e tal porque todo mundo entrava com um estúdio que não era tão bom uma câmera de iphone e tal e aí todo mundo viu a minha câmera a minha qualidade a minha iluminação na época e falava assim pô mas o que você usa e foi muito legal porque um monte de gente copiou depois melhorou e é isso que eu quero quando eu saí da Jovem Pan eu reformulei o estúdio pra esse formato mais moderno e várias pessoas estão seguindo esse caminho só que agora eu vou dar um passo adiante nas próximas semanas eu vou começar mais uma reformulação aqui do estúdio e do formato do Paulo Figueira do show o show vai ser mais bem produzido eu contratei mais equipe acabei de gastar aqui investir mais de 15 mil reais em equipamentos novos pra cara nova pro estúdio ficar no melhor padrão não quero dever nada o Steven Crowder tinha 32 pessoas trabalhando dentro do estúdio eu tenho 9 pessoas na minha equipe nem todas trabalham full time aliás quase ninguém mas eu quero não dever nada em termos de qualidade e eu espero que vocês gostem e aí você pergunta Paulo por que você faz tudo isso mesmo sangrando todos os meses você já falou que você gasta mais dinheiro com jornalismo do que você arrecada que você todos os meses está sangrando gastou uma fortuna pra poder continuar fazendo o que você está fazendo em segurança jurídica bens bloqueados sem passaporte etc a resposta é você você que está em casa você permite que eu continue fazendo o que eu estou fazendo e a melhor forma de você fazer isso é se tornando meu apoiador esse programa é um programa bancado pelos meus apoiadores o link pra você me apoiar está aqui na descrição custa pouco mais pouco mais de 5 dólares por mês se você pegar o plano anual na verdade dá menos de 5 dólares por mês que é uma promoção do McDonald's e se você no plano anual dá 69 dólares por ano ou seja dividir aí com um cupom de desconto tem um cupom de desconto aqui embaixo dá menos que esse usa esse cupom de 20% de desconto e quase todo mundo pode me apoiar você ganha esse é o meu conteúdo exclusivo eu gero coisas especificamente pra você recebe todo dia as principais notícias no site no seu e-mail tudo muito bacana e se você mas é importante eu não quero que você me apoie se você está ferrado se você está ruim de grana não me apoia quero que você me apoie se você estiver bem não bem mas em condições de ajudar alguém as pessoas que estão em super condições essas eu convido pra serem meus patronos o patrono é uma relação um pouco diferente o apoiador é meio que uma relação quase que de mão única o cara vai e me apoia e eu simplesmente transmito o conteúdo pra ele o apoio vai o conteúdo volta o patrono não o patrono é uma relação de mão dupla são as pessoas que eu interajo eu estava no Texas agora jantei com um dos meus patronos estou aqui com um grupo de patronos a gente conversa no nosso grupo de Whatsapp conversa de coisas de amenidade são pessoas que se conhecem a gente fez um grupo de relacionamento muito bacana e aí eles me dão notícia eles me pautam estava aqui um apoiador me falando agora um patrono me falando que The Boys não é bom que agora está a maior lacração na última temporada eu fiquei pé da vida porque era uma das minhas séries predilectas essa relação de mão dupla é muito legal a gente tem nossa reunião de Zoom todo mês na semana que vem vai ter mais uma nós temos a nossa a nossa a nossa vamos ter o nosso encontro pessoalmente talvez em outubro aqui nos Estados Unidos e tem o nosso grupo de Whatsapp e é uma relação de interação a pessoa tem o meu e-mail direto pra me mandar mensagem é muito bacana então o pessoal que gosta dos patronos aqui a Kelly Patrona está aqui dizendo os patronos são muito legais então essa é uma eu convido você que está bem financeiramente pode gastar 50 dólares por mês pra apoiar em vez de ficar comprar mais um tênis de marca você apoia uma causa que você ache boa e me ajuda me ajuda não só financeiramente mas intelectualmente também opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição eu sei que você não aguenta mais ouvir eu pedi pra você fazer o triple C curtir comentar e compartilhar mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí brigadão e aí e aí